A prova que você acompanhar agora tem a duração de 20 voltas. Essa é a primeira fila que você acompanhar. Capacete verde, macacão verde também. Canelagem azul número 1. Procunha ao seu lado. Canelagem prata. Capacete branco. Esse é Paulo Coelho. São alinhados. Agora temos a determinação na direção de prova. Não podem sempre determinar a velocidade. Pensa a volta da orientação. Largaram os pilotos. Tem certinho essa larga. Ficou bonito a larga. Deu tudo certo? João Cunha, Paulo Coelho, Nicolás Jafone, Pedro Bilberto Azana, Leonardo Torres, Luiz Antônio Jassu Campo, Dudu Godinho, Exuporando, Lucas Fávaro. Nós vamos acompanhando esses pilotos na sua segunda prova. Quem também tem a duração de 20 voltas? João Cunha e Paulo Coelho. Olha os dois. Eles deram para o fechamento da volta pelo E1. João Cunha mantém na primeira posição. Segundo colocado Paulo Coelho. Vamos acompanhando o fechamento de mais uma volta. Muito bem. Liderando João Cunha. Seu colocado Paulo Coelho no geral. Terceiro colocado ele pelo Jafone. Quarto colocado o geral Pedro Bilberto. Que é da posição do Beto Azana, que vai liderando pela Master. Seu colocado no geral Leonardo Vitor. Sétimo Luiz Antônio e oitavo Jassu Campos. Vão na posição do Castelo Prodéstimo. Colocado no protesto do Dudu Godinho. Olha aqui, olha. Vão se envençando em posições. Olha só. Olha essa briga bonita por as posições. Você vai acompanhando. Em 1.145. Leonardo Torres. Vai para onde? Como ficou esse de ouro? Mas ele está passando a gente. Olha como eles aproveitam bem. Fazendo outra passagem. Em câmera ali dá para ver muito bem o trabalho que eles fazem. Ele tomou um toquezinho ali e voltou. Mas deu tudo certo com ele. Deu tudo certo. Perdeu algumas posições. Ele perdeu algumas posições. Ele perdeu algumas posições. Ele perdeu. Ele perdeu. Mas tudo bem. Nós estamos no início de prova. São número 146. Orlando Torres. Está passando de dentro do fechamento da volta de 1.3. O Cunha é a melhor volta da prova. 42.388. Olha o Ducunha. O Ducunha. Fechou a sua volta de 1.3. E outro Ducunha na primeira posição. Ele ganhou a prova anterior. O Ducunha. O Ducunha em relação ao quarteiro da prova. E está em 789 milésimos de segundo em relação a Ducunha. O Ducunha. A diferença dos dois é essa. Estamos acompanhando a Ducunha. Vamos lá. Está vendo? E o Kiko do 7, 36, Anso Prando. Contendo o melhor João Cunha. João Meio preparo, fechando a batida no 4. Fechando o 4, bota João Cunha. Círculo de Japônia, o terceiro, passou para o Cunha, nasceu a posição, 4, Anso Prando. Quinta, Pertazana. Pelotê Beral 20. Vamos ver a terceira, vamos ver a briga por essa quarta posição. Olha, a briga pela quarta. A próxima, fila indiana. Sétimo colocado é Pedro Bil. O Itáculo Luiz Antônio Nuno Lucas Fábalo. Décimo Gerson Campos. Décimo Duto Coutinho. Nós vamos acompanhando o Bodeiro, a parte superior da nossa tela. Esse é João Cunha. O Cunha fechará a ponta do 5,5 nessa passagem. O Cunha, o Cunha, o Cunha. O Cunha, o Cunha vai colocar o Cunha, o Cunha, o Cunha, o Cunha, o Cunha, o Cunha, a 1600. E o Cunha, o Cunha, o Cunha, o Cunha, o Tocana, o Cunha, o Cunha e o Tocana. E eles colocaram Lomalける, seto PDU Biu, o oitavo Duzantônio Nuno Lucas Fábalo. O décimo Gerson Campos, 10 mil Dudu Cardinho. A pep Davi distinction. Vamos ver a 145 Aranzo nos 12os. los 94 zum benzares. E depois número 96. 34, 30 mil, ok? 30 mil, 30 e 11. Contemam? João Cunha vai me dar para o João Cunha. Seguindo é para o Pedro. João Cunha, na primeira posição. Ele fechará a ponta número 7 agora. Na próxima passagem. São do Miolo, da pista. Número 145, não é do Riz. Aí vai na sexta posição. Pedro Pio, Luiz Antônio, Luca Pávaro. Vai mudar uma posição. Ficou lá no 94. Ele ultrapassou. Pelo número 20, que é o Beto Azana. Se acompanhou. Vem de pé. O Luciano deu uma boa aproximação agora. Com a prova. A lida foi valida de Parque de Grande Espiana. A equipa da prova contabilizou. A equipa da volta da Corte de Grande Espiana. Nesse sábado incrível. Aqui em São Paulo. Nesse dia 9 de Fevereiro no ano 2019. Em Supremo está com a menor volta da prova. 43.294. Reservo, geral 36. E marca a quarta colisão. 70,0 na Japônia, geral 36. O Japão está com 30,0 na Japônia. O Japão está com 30,0 na Japônia. O Japão está com 30,0 na Japônia. Vamos acompanhando. Vamos tocar com a Pertazana. É o Master da Conexão. Vamos ver aqui o Master do Antônio II de Pertazana. Percebem-se do gozinho. João Cunha vai lhe dando da prova. Ele já ganhou a prova anterior, por isso que você viu que laga na pole. 36. Olha só. O ex-opreno tem a sua pretinicula de Japônia. Vai tentar a terceira posição que está com o Nícolas. O Nícolas vai manter na terceira posição. O Paco vai colocar com o Jornal. Olha os dois. Vamos fazer aqui a reta no boxe. Nós estamos acompanhando. O Nícolas vai colocar o Nícolas. O Nícolas vai colocar o Nícolas. O Beto Azana vai na posição do Cafá para o décimo. Já estucando o décimo e o Dudu Cotinho. E o Jornal é Master. 1 1 43.283 João Cunha A informação está na sua tênula esquerda Na parte inferior Dá uma olhadinha 27 e 20 Inferiou 2 Falendo aí na alvoreção Beto Azana É o 20 e 27 É o Cafá, barulho Estamos acompanhando O poder João Cunha 1.94 na nossa terra Está bem tudo certo João Cunha João Cunha Exoprando Icone Jafone 94, Pedro Biu Mudança na terceira posição Exoprando vai para a terceira posição Quarto colocado Vai em Icone Jafone Daqui na posição Pedro Biu Sétimo, Luiz Antônio Eu quero fechar a sua ponta 1.10 na próxima passagem Já fechou Fez volta o ponteiro da prova Agora volta o 1.11 Peça, desce É a primeira volta E fecha Estou dando 9, 4 para o final da prova 9 para o seu encerramento Terceiro e 1 que você acompanha Este é João Cunha Pirata Pirata e o final 1 João Cunha Segundo colocado Paulo Cunha Diferença dos 2 2 segundos 829 milésimos 2 segundos 829 milésimos Não passaram dos tempos É muito bom para o final da prova 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 Amém. 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 Está pilotando. Bastante técnica. João Cunha. Um dos nossos grandes pilotos. O urano é no urano dele. Nós estamos acompanhando. Ele vem para a quadriculada verde e branca. João Cunha pilotou em primeiro. Atenção para a chegada. Ele vai para a quadriculada vencendo a prova! João Cunha. 3º Bryl N Colombia. Na segunda posição, é do primeiro segundo, terceiro Paulo Coelho, quarto microjafone, Pedro Mil, marcando a quinta posição Pedro Mil, sexto colocado, na sexta posição estamos aguardando, sexto colocado, estamos aguardando, sexto colocado, depois Beto Azana, fechaz um campos, Fernando Torres, não fechou a décima terceira do tubo,